E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez galera, estamos aqui com o Pig 64 pra gente platinar esse jogo Beleza galera, estamos aqui mano, iniciando na minha conta secundária Lá pro meio do vídeo eu vou tá passando pra minha primária Porque aí meio que eu já vou tá no mesmo lugar do que a minha primária, beleza? Aqui é mais pra eu ensinar pra vocês como iniciar nesse jogo aqui, beleza galera? Então, ok, já vamos iniciar aqui o jogo, beleza galera mano? Muito, muito da hora assim o jogo, sabe? Então beleza galera, estamos aqui no ano do jogo, como vocês podem ver Vamos então começar pra tá platinando Pra quem não sabe o que é platinar, tá rapaziada? É basicamente zerar o jogo, pegar todas as badges É literalmente pegar todas essas badges aqui, tá galera? E as mais difíceis são essas que tem interrogação aí Então galera, vamos embora então começar, tá? A primeira coisa que a gente vai precisar pegar aqui são esses gravetos aqui, beleza? Vamos embora aí ó, vamos pegar já o primeiro graveto, tá? Ó, temos ali mano o segundo graveto, mas vamos pegar primeiro o graveto que tá aqui, beleza? Ó, vamos embora, o segundo graveto Essa daqui é a parte mais fácil do jogo, tá rapaziada? O mais difícil vocês vão ver Então vamos lá velho, vamos pular aqui, já vamos cair e pegar o próximo chaveiro, beleza? Oxe, que chaveiro é, 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 como, ué, por que que eu, eu tava falando o que? Chaveiro é graveto, né cara? Vamos lá então pegar mais outro graveto aqui Pegamos já três e agora a gente vai tá pegando o quinto, né? Aqui e depois do sexto ali, beleza? Então vamos embora Já vamos vir aqui em cima dessa árvore, pular e pular e pegar mais esse sticker aqui E agora a gente vai tá subindo nesse, nessa torre aqui, né? Nesse farol, não, nesse, sei lá cara, nem sei o nome disso daqui Mas beleza, vamos embora, já vamos subir aqui ó Cara, eu acho que é mais fácil a gente vir por aqui E aí, vir escalando aqui, ao invés de ficar pulando, né? Ok, perfeito, já pegamos aí outro graveto Estamos aí mano com seis E agora a gente vai tá indo pra aquele dali, né? Primeiramente vamos nessa casa Que eu tô com dúvida, mano, se tem aqui Eu acho que tem, tá velho? Vamos embora então, ver se aqui tem rapaziada Vamos ver, aqui realmente tem Então a gente já completou praticamente, né? Todos os gravetos que a gente precisa, né? O último tá ali na frente, beleza? É isso, basicamente galera Nesse vídeo aqui, vou ensinar pra vocês, né? Como zerar, literalmente, platinar o Pig 64, beleza? Pegar todas as badges, ó Como vocês podem ver Já pegamos aí outra badge Que no caso é a de pegar todos os gravetos, beleza? E agora galera, já aproveitando aqui Ó, a gente tamo aqui mano com muito dinheiro Esse dinheiro vocês conseguem rodando pelo mapa aí Pegando pelo mapa Então eu já vou aproveitar e fazer o seguinte Vou comprar aqui os itens Todos os itens aqui Isso aqui vocês podem ficar farmando a FK aí pelo mapa Se vocês quiserem eu gravo um vídeo aí A FK mostrando pra vocês Pegamos aí, compramos o que podemos, né? Por enquanto é só isso que a gente pode tá comprando Ah tá, é isso aqui também, ó Ah tá, é isso aqui a gente pode tá comprando vários, rapaziada Olha só mano que loucura, né? A gente tá com todos os itens praticamente aqui Do Pig no inventário E agora a gente vai tá indo pra este local aqui, ó Nossa, verdade Meu Deus, galera Eu gastei todo o meu dinheiro E aí eu não consigo viajar pro outro lugar Porque eu gastei todo o meu dinheiro Olha só galera Aqui nessa parte da montanha É literalmente só ficar girando Que vai tá spawnando E aí você vai pegando de volta Olha só mano que interessante isso daqui, mano Que o Kawan descobriu, né velho? Olha isso aqui, velho Que top Mano, isso aqui é literalmente um farm de dinheiro automático Tá ligado? Olha só mano que da hora isso daqui, né? Ó, já tamo com 100, tá? Eu acho que já tá bom O resto a gente já vai pegando, beleza? Vamos embora, tá rapaziada? A gente vai precisar falar com essas pessoas aqui também Clicar na exclamação dessas pessoas Sair clicando aqui, beleza? Ó, pronto E pronto mano Agora sim a gente teleporta aqui Já vai tá teleportando pro próximo mapa aqui, ó Que é a cidade Rapaziada A cidade, mano Vamos aproveitar e clicar nesse daqui Pronto Clicamos Ele vai aceitar provavelmente Ah não, eu acho que não Vamos lá então pegar todos A primeira coisa Tá aqui dentro da água Pega aqui Dentro da água mesmo Pega aqui Agora A gente vai tá indo pro meio da cidade Aqui no meio da cidade vai ter outro Outra paradinha dessa daqui Beleza? A gente pega Agora galera A gente vai ter que voltar aqui, ó Pra cá E aí subir nessa ponte Aí a gente vai tá subindo pra cá Exatamente Vim pra este lado aqui Vai ter essa casinha aqui Que eu até que pensei que tinha alguma coisa aqui Beleza? Mas a gente vai só ignorar a casinha E vai tá continuando indo reto aqui Vamos continuar aqui, ó Pegar aqui no L ponto agora Pegamos mais outro E como vocês podem ver galera Ali na frente tem mais um Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Descer Vou pular pra cá Pular mais um Pular mais outro E vim pra este lado aqui Vamos lá Pegamos mais outro Que vocês podem ver E agora rapaziada A gente vai tá fazendo o seguinte Vai tá entrando nesse prédio aqui Beleza? Ó, vamos embora Aqui nesse prédio vai ter Um 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 negocinho desse aqui Eu não sei o que é o nome desse troço, velho A gente vai tá olhando todos esses quartos aqui Até achar o stick Ou essa parada aqui Eu não sei o nome O negocinho azul Cadê o negocinho azul, velho? Cadê o negocinho azul, ó? Vamos ver Aqui Ah não É agora rosa, né rapaziada? 5 barra 8 E agora a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai tá saindo daqui E vai tá vindo pra este lado aqui Tá? O metrô A gente vai tá passando nesse escurão aqui mesmo Beleza? E já vai tá pegando mais outra parada azul aqui Temos aí agora 6 E agora a gente vai continuar pra este lado aqui, ó Vamos embora Já vamos conversar aqui com esse bicho Beleza? Pronto Ok E agora a gente vai tá passando pra cá Talvez? É, realmente Aqui não tem literalmente nada Mano, aqui eu acho que na verdade não tem nada, cara Vamos vir pra cá, hein Vamos embora Aqui, mano Vai ter em algum lugar aqui, tá ligado? Ali, ó Tem um vermelho aqui, beleza? Ó Pegamos mais outro, tá rapaziada? E agora a gente vai tá vindo pra nessa direção aqui Ó, temos ali o glitch Que já já nós vai tá indo Ó galera, acabei de pegar outro, tá? Extroverte, beleza? Provavelmente é porque eu consegui 10 conversas Basicamente com esse NPC aqui, galera Eu tô farmando basicamente esses negócios aqui De exclamação aqui É só ficar falando um monte de vezes com ele aqui Que eu consigo várias vezes, beleza? Já aproveitando aqui, galera Já vou pegar 30 Só por garantia Aí, ó Consegui mais outro Que é com 25 E, cara Na verdade, se eu não me engano É 50 o último, beleza? Então já vamos pegar aqui Vamos conseguir 50 logo aqui É muito, muito fácil Beleza, galera? Peguei 50 E agora vamos continuar procurando o último Paradinha azul Que a gente precisa, cara Eu realmente não consegui achar até agora Realmente me esqueci onde que fica isso, velho Acabei descobrindo aqui Aonde que é A área que a gente não tinha ido, tá? Basicamente, mano É muito fácil mesmo, tá? A gente sobe aqui Tô Agora a gente vem pra cá Vem pra cá Continua aqui Beleza Sobe pra cá, ó Ai, meu Deus Beleza Nossa, sou muito... Ah, só porque eu falei Beleza A gente vai tá vindo pra cá, tá, rapaziada? Nessa casa aqui, ó, mano Eu tinha me esquecido desse local aqui, cara Tem uma passagem secreta aqui, ó Vamos ver Beleza Peguei E pronto Pegamos aí Mais outro, tá? E completamos aí, galera O 8 barra 8 O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai tá descendo tudo Vai tá indo lá pro spawn Teleportar novamente pro início Agora a gente vai vir pra esse portal azul aqui É outro local Já é o shopping, né? Se eu não me engano, ó A gente já ganhou outra badge Lembrando, galera Que atualmente, né? A parada que tá aqui, ó Eu tô fazendo aqui as coisas Como você pode ver, ó Ganhamos Ganhamos Pra vocês eu fazendo Então vamos lá, galera A gente vai precisar procurar aí Todos esses negocinho, mano Brilhante Aqui do shopping Também, mano Ô louco, velho Vamos simbora, hein? A gente vai vir pra cá Mano, mas primeiro, rapaziada Eu vou vir pra cá, mano Vamos ver se aqui tem Oxi Peguei um ali Oxi Ok Eu peguei um aqui embaixo Tendo que eu tava lá em cima A gente vai tá vindo pra essa escada agora aqui, galera, ó Vim da escada Pular pra cá Pular pra cá E vim pra cá Vamos pegar mais outro, tá? Como vocês podem ver E agora Vamos embora pra o próximo Vamos andar por aqui, ó Pra ver se tem mais algum Aqui, galera Olha só Aqui no duto, né? Naquele local lá que eu tinha bugado Tem aqui, mano É porque eu vim Eu fui pra cá, né? E aí acabei pegando outro Vamos pegar, então, esse aqui No duto Tamo aí com quatro Agora, galera A gente vai tá indo pra esse local aqui Onde que tá o shopping No arcade Vem pra cá Aqui, rapaziada A gente vai tá descendo aqui, mano Nessa porta Já vai ter mais outro Pegamos mais outro Agora A gente vai tá vindo Pra cá, pra cima Vim pra cá Eu acho que aqui vai ter mais outro Não Vamos embora Continuar vindo pra cá, ó Vamos Pegamos mais outros aqui Pegamos mais outro Falta só mais dois Agora a gente vai vir aqui Aqui, galera A gente continua aqui Neste local aqui, mano Desse teatro A gente sobe aqui atrás, mano Do cinema Pega mais outro Agora só falta mais um E o outro, galera Tá aqui, ó No teatro Também Atrás da cortina Pegamos mais duas badges Como vocês podem ver E beleza, galera Olha, vamos dar uma olhada aqui Nossas badges Tá assim por enquanto Basicamente a gente já pegou Todos os mais fáceis E agora a gente vai tá começando A pegar as secretas Primeiramente A K-Master Beleza, galera? Próximo passo aqui, mano É entrando no pig real Beleza? No pig mesmo A gente vai ter que fazer Algo realmente um pouco complicado Mas é fácil ao mesmo tempo Vamos tá dando play Pra zear Chamei aqui a tropa do capa fácil O Neox e o Kawan Pra gente tá podendo fazer isso daqui Mas com mais facilidade O mapa que a gente vai ter que escolher, galera É basicamente o plant O chapter 2 Exatamente É o mal, tá, galera? O mapa que a gente vai ter que escolher É o mal Chapter 10 Exatamente A gente seleciona aqui o mal E vai tá colocando como bot Beleza? Vamo simbora Ok, galera Estamos aqui Vamo simbora então Passar É basicamente passar o capítulo Estamos aí com a Ciana A Ciana ela não vai tá usando agora Beleza? Vamo simbora procurar aqui As chaves, ok? Provavelmente já vai tá aqui Kawan conseguiu pegar Eu vou pegar a amarela Pra tá podendo usar Dentro da vermelha, né? Assim espero, mano Ser assim É, isso daqui mesmo Olha só Tem mais a verde aqui A verde eu vou tá usando No arcade, tá? Rapaziada Ó, vamo simbora O arcade é ali na frente Vamo simbora Já vamo usar aqui Já vamo voltar Beleza? E pegar mais uma coisa O ladrão, cara Esse negócio Não, troca, troca, troca Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar Tá, beleza Vamo lá então Usar a ferramenta A ferramenta Usa bem aqui Né, mano? É bem simples Ó, o rato vai passar O rato passou O rato passou Beleza Vamo lá então Usar aqui Já pegamos aqui Já vamo usar o pé de cabra O pé de cabra, galera Eu já vou tá usando aqui Já na porta Daqui do As madeiras aqui E já vou tá usando também Lá na máquina De dinheiro Beleza? Que fica bem no spawn Aqui né, velho É, mano É o É o Rei do pique Vamo simbora Já estamos aqui, mano Com a moeda Agora a gente vai tá indo Nesta direção aqui Já vamos entrar aqui Já vamos Debrar o O bote Já vamos colocar A moeda aqui Prontinho Colocamos já mais uma moeda ali E agora a gente vai tá subindo Nossa, o pior é que Nessa conta aqui Eu só tenho a velocidade Velho Meu Deus do céu Nossa, eu acabei me esquecendo Nossa Alguém pega a chave aí, velho Sério Ó, tem até isso aqui Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada Acabei me esquecendo aqui Eu fiz bosta A gente vai vir pra cá Se não me engano É bem ali no cofre ali De dinheiro Que eu acabei deixando Lançar o baraquinho Nossa Não, não deixei aqui não Aqui ó Tá aqui o Qcard O Qcard usando a chave esse ano A gente vai tá usando aqui Aqui Vai tá liberando Esse vidro aqui E esse vidro aqui Eu vou tá usando No... No banco Prontinho Beleza Vou tá pegando aqui Essa última moeda aqui E agora a gente vai tá usando No arcade O arcade, ó Ele fica bem ali na frente A gente vai tá usando aqui O arcade Essa moeda aqui no arcade Já vai tá meio que liberando A porta Beleza Porque ó Isso aqui já vai dar a chave branca Cadê? Deu a chave branca Tá, o Neox Tá com o bot ali A gente vai tá passando pra cá, ó A gente vai tá usando Só vai faltar, mano A ferramenta, tá ligado? Só vai faltar a ferramenta, tá? E agora, galera O que que a gente vai fazer? A gente vai tá indo Tá, o Neox ali A gente vai vir pro banco Exatamente A gente vai tá ativando o bot E a arma, né, velho Vocês precisam também da arma Que o Kawan tá, né? Ô Kawan Vem aqui comigo Fica de olho Quando o bot sair Rapaziada Coloquei aqui Como vocês podem ver Né, vamos embora Vou ó Já ativar o bot Vamos embora Beleza Já conseguimos passar O bot já tá vindo O Kawan já tá com a arma O Kawan vai fazer o seguinte, rapaziada Nossa, Kawan Cuidado que o bot tá aqui atrás Beleza Ó, tá vendo que o Kawan Ele deu o tiraço aqui, mano No bot? Então, o bot Beleza Dropou o chip, tá, rapaziada? Ó, tá aqui na minha mão já O que que eu faço agora? Escapo Exatamente, velho Vamos embora, então Escapar Vamos embora Pegamos Agora, galera A gente vai fazer o seguinte A gente vai tá indo pro plant Galera, a gente vai tá escolhendo agora O capítulo 12 Plant Exatamente Vamos embora E colocar bot também, tá? Lembrando Beleza? Entramos aqui Vamos lá, galera Mano, vai ser fácil Novamente isso aqui, tá? Vamos embora colocar um audiozinho Só pra gente ficar divertido aqui Vamos lá, galera Estamos aqui Já na partida O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá vindo aqui Pegar o keycard verde Exatamente Vamos pegar o keycard verde Pega o laranja aí, ó Calma, ele libera lá Vamos embora, então, ó Pegar o keycard verde A gente vai tá indo na parte verde O calma, ele vai tá indo na laranja Então ele vai tá liberando lá Vamos embora A gente vai vir aqui Seleciona aqui, ó E aí, a gente vai tá colocando esse keycard nessa porta E aí, vai tá dando glitch Essa chave aqui, galera A gente vai tá fazendo a seguinte coisa, beleza? Vamos embora esperar o potato andar, né? Aí, beleza Perfeito Agora a gente vai tá indo na parte laranja Vamos embora Bem suave, tá, gente? Muito suave aqui A gente vai tá dando um sprint aqui Colocando a chave verde Bem aqui Nessas pilastras aqui, tá? Bem simples, ó Vai tá ficando verde quando você usar Beleza? Usei Usei também E agora a gente desce Troca a glitch key Pela essa armor aqui E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai tá voltando Exatamente A gente vai tá voltando Lá pra aquela parte verde A gente vai tá indo pra parte verde ali Vamos vir aqui pra parte verde Agora a gente vai vir pra essa parte aqui, ó Verde Exatamente Da parte verde Novamente, mano Quanto verde eu já falei Tem aqui o chip Pegamos o chip Estamos quase já terminando, tá, gente? É muito fácil mesmo A gente já vai usar aqui, ó O sprint já pra correr Pra parte laranja Agora, galera A gente vai tá descendo aqui Beleza? A gente vai tá indo pra aquela direção Que criou uma ponte aqui E aí a gente vai tá vindo aqui Colocando o chip Vai tá fazendo uma animaçãozinha ali A gente vem aqui Pega a chave glitch E a gente vem aqui Coloca a chave glitch Dessa forma Vai tá fazendo uma animaçãozinha Olha só, mano Como você pode ver Transfer de sucesso A gente conseguiu aí A keymaster Então é dessa forma Que consegue a keymaster E basicamente A gente já pegou Lá no pig64 Beleza, galera? Como você pode ver Conseguimos aí A badge keymaster Tamo indo, galera Olha só Keymaster 1 de 6 Se a gente vem aqui, galera Neste mapa aqui No amarelo E vem aqui no metrô E vem aqui, ó Nessa parte aqui A gente não podia Antes da chave usar Mas agora A gente pode tá usando A gente libera a porta E podemos entrar Entrando aqui, galera Tem o potato Exatamente Uma batata roxa com chapéu A gente falando com ele Miss E etc Aí não fala nada mais É basicamente isso Ele não quer falar agora Agora o que a gente vai ter que fazer É vir aqui no shopping E spawnar Ó Nossa Apertar todas essas alavancas aqui Então vamos lá Só pra ter certeza Beleza Apertei a primeira Já vamos ir pra próxima aqui Tá, gente? Que é basicamente Essa daqui também Tem uma no rato Então a gente já vai tá entrando aqui Ah tá Aqui, ó Do lado do rato Temos aqui também Essa alavanca Olha só, mano Conseguimos aqui Achar mais outra No caso já foi quatro Beleza? Então a gente vai tá vindo aqui Liberamos aí O bunker, né? Como vocês podem ver Nesse bunker aqui A gente vai precisar de colocar um código A gente tem que comprar, né? O que eu recomendo aí pra vocês É comprar, né? Tudo já de início ali A gente já tá com os dados aqui Que vocês podem ver E agora a gente vai tá indo no arcade Pra cá Beleza, ó Vim pra cá E agora É bem nessa sala aqui Daí a gente vai tá usando o dado São quatro vezes que a gente vai ter que girar Primeira vez Três Primeira vez foi três Então agora a gente pega novamente E gira mais outra vez Três novamente Vamos girar mais outra vez Agora foi cinco E agora a última vez E agora a última vez foi um Tá? Então o código é esse aqui, mano Do lado esquerdo E agora a gente vai tá descendo A gente vai tá saindo daqui, né? Calma aí Ah tá, é aqui, é aqui Agora a gente vai tá indo lá no bunker Olha só, mano Bem easy E agora a gente vai ter que colocar O código, né? Que a gente pegou Ó Três, três, cinco, um Confirme Prontinho Fomos teleportado Estamos aqui neste elevador E temos aqui um cara A gente vai tá conversando com ele Mano, esse cara aqui é conversadeiro pra caramba Vamos embora então esperar aqui Ah, você sabe do potato chorando no subway? Aí a gente fala assim Beleza, já foi Terminamos de conversar Tá, a gente já clicou em yes Agora a gente vai tá saindo daqui E agora, galera A gente vai ter que voltar lá pra cidade Então a gente vem aqui Entra aqui, mano No teleporte E agora a gente vai ter que entrar aqui Na cidade novamente E aí, mano Como vocês podem ver aqui, tá, galera? A gente vai tá fazendo o seguinte Subindo lá em cima Beleza? Então vamos lá, velho A gente vai ter que vir pra cá Vamos subir aqui Se eu não me engano aqui sobe, né? É, aqui sobe E beleza Agora, galera A gente vai procurar aqui O potato, né? Como vocês podem ver A gente acaba de subir aqui E já tem o cara aqui Beleza? Então vamos lá Pum! Conseguimos aqui passar O que vocês podem ver, galera? Vamos ver o que que é isso aqui? É uma batata Tá, é uma foto de uma batata Vamos pegar então Essa foto de uma batata E galera Aqui é a senhora Miss Potato, né? Tipo, a mulher do Mr. Potato Beleza? Vamos entrar agora aqui no metrô No Potato Onde a gente liberou a Kay, né? No Glitch Kay E vai tá segurando a foto E dá pro Potato Ele vai tá chorando Tá, a gente ganhou outra aqui, ó Outra bad secreta Que é o Potato Poach E agora, galera A gente vai tá usando essas nadadeiras aqui Pra andar mais rápido pelo mapa Então agora a gente vai ter que vir aqui, ó Em teleporte Voltar novamente Vim aqui no portal Cara, é ida, volta, ida e volta A gente vai tá vindo aqui novamente no bunker A gente vem aqui Enter E aí a gente vai tá falando com esse cara aqui novamente E aí ele fala aqui, mano Que precisa das válvulas, tá? Que são cinco válvulas pra tá diminuindo a água E o Mr. Potato ali chorou Ok, vamos lá Pronto Já falamos aqui A gente vai tá saindo agora Agora a gente vai tá voltando lá na cidade Beleza, galera? Aqui na cidade, tá? A gente vai precisar encontrar aqui as válvulas Normalmente eu já vi aqui, ó Uma aqui no canto Temos aqui A gente clica Turn Já tiramos uma São cinco Tem outra aqui também, galera Que vocês podem ver, ó Outra aqui Temos mais outra aqui também, ó Como vocês podem ver Tem aqui mais outra São três já, beleza? Que eu já diminuí aqui Agora a gente vai tá vindo aqui no Subway, galera E vamos procurar, né, velho? Aqui, galera Achamos mais outro, tá? Normalmente é quando tem essa parada aqui embaixo E só falta mais um agora Só falta mais um Vamos procurar esse último aqui E achamos o outro, galera Que tá bem aqui Nessa parte aqui Já ativamos o cinco Pornamos aqui Galera, agora a gente já vai tá saindo do portal E já vai tá vindo aqui Nessa máquina aqui, beleza? A gente abre o chat, ok? E aí a gente vai tá equipando aqui o rádio Tá? Na nossa mão, beleza? E aí a gente vai tá clicando o use aqui E aí, galera A gente vai tá Vai tá seguindo essa ordem aqui no chat No caso, o primeiro rumble É esse aqui Rumble Como você pode ver Aí o negocinho ali tá se mexendo E aí a gente escolhe o serramp E aí depois dimension Tá? Mano, que loucura é essa? Pegou o bicho Não sei como Tá, ó Como você pode ver É a Mr. Potato Que era dali, né? Tipo, é a mulher do potato Aquele negócio ali E ok, vamos sair daqui Tá, gente? Vamos voltar aqui No teleporte A gente vai ter que voltar de novo pra cidade Ô, meu Deus do céu Voltar pra cidade novamente E agora a gente vai precisar ir no metrô Vamos descer aqui Dar essa batata aqui Pra o Mr. Potato Beleza? Vamos embora Prontinho, galera Conseguimos ali, ó Deep Deaths A gente já, ó Sugou água toda E a gente vai tá coletando o chapéu do potato também Olha só, mano Que legal, cara Da hora O chapéuzinho de cria, tá ligado? Agora A gente vai tá voltando aqui Beleza? Pro spawn Vamos embora Aí a gente vai ter que vir pra este prédio aqui, ó Eita, nois Eita, nois Ué, tá bugado? Com a bolsa na mão Com a bolsa na mão Beleza? A gente já pode tá passando E aí a gente clica aqui E vai ter que colocar esse código aqui, né Que o Kawan e o Creeper mandou É 36, 2, 7, 1 Calma 32, 27, 61, tá? 61 Confirme Beleza? E pronto Conseguimos aí outra bad Só pra atualizar vocês aqui, né A gente já tá quase completando, tá? Olha só Quantas bad a gente conseguiu, tá? Só falta essa daqui Que já já a gente consegue também E também, né Essas duas aqui Que, mano Já tamo quase conseguindo Beleza A gente vai tá entrando aqui Tá, rapaziada, ó Enter Beleza Eita, nois, molecote Mano, parece que o mundo virou outro, velho Tá um mundo corrompido aqui Um mundo bugado, né Na verdade Vamos lá, então Tá? A gente vai ter que ir pra essa casinha aqui Que fica bem do lado do spawn Beleza? E aí a gente vai tá vindo pra trás dela, né Pelo jeito E aí a gente vai ter que fazer esse puzzle aqui Vamos lá É... Ah tá, galera Olha só, mano Temos aqui uma ligação E outra ligação A gente precisa ligar essas duas partes aqui Beleza? Então, vamos lá Primeiramente eu vou trocar essa daqui com essa Essa daqui com essa Essa daqui com essa A gente troca essa daqui com essa Essa daqui com essa Tá? Essa daqui com essa Essa daqui com essa Essa daqui com essa Ah tá Olha aqui, ó Finish E beleza Conseguimos, mano Nossa, que easy, né? Que easy, rapaziada Fiz tipo em menos de 20 segundos Mais ou menos Não, 30 Vai, 30 E beleza Conseguimos aqui Como você por aí Tá brilhando, tá? E beleza, né? Vamos entrar aqui pro... No Subway Beleza? O Subway Ele é aqui Tá no portal amarelo E aí a gente vai estar descendo aqui Bem aqui Onde o potato Ele fica E beleza, galera Na verdade a gente vem pra cá, tá? Ah, no... Na cidade, beleza? A gente entra no portal Vem pra cá Beleza? E sobe bem aqui, ó Nessa parede Onde tá a rosa A gente vem aqui Pra trás, beleza? E temos aqui Outro puzzle A gente vai estar interagindo E vai estar fazendo Olha só Já tem uma entrada aqui A gente já vai estar Usando essa daqui pra cá Tá? Essa daqui pra cá Tira essa daqui Beleza, perfeito Finish Conseguimos aí Como vocês podem ver Mais um puzzle concluído Agora a gente vai precisar Voltar aqui, tá? Dando teleporte A gente vem aqui, mano No shopping, tá? Aqui nesse local Muito louco Na... Lembrando que é No portal azul E aí a gente vai estar Vindo pra este local A gente vai estar tomando Esses negócios aqui, tá? Que a gente comprou lá Eu comprei só três, beleza? Então a gente vai ter que comprar Mais depois Tá? Ué Ok Vamos lá então fazer isso daqui logo Beleza? Ó, vamos embora A gente vai estar fazendo isso aqui Se não der de primeira, tá gente? Aquele negócio ali Aí vocês compram mais Negocinhos, tá? Então a gente libera aqui Ahn... Libera mais um aqui, ó Aí já coloca um reto Coloca um pra direita Tá? Um pra esquerda Beleza? Um pra direita Um pra cá Beleza? Pronto Finish Conseguimos aí Completar a ligação Com vocês Beleza, galera Então completamos aqui Outro puzzle Tá? E agora a gente vai estar entrando Aqui no teleporte E beleza, galera A gente teleportando aqui, mano Pro arcade de volta A gente vai estar vindo Pra este local aqui, tá? Olha só Temos aqui alguns parcozinhos Pra estar fazendo aqui Beleza? E aí a gente pega o item Que tava ali Beleza? Pegamos aí o item E beleza, galera Olha só A gente vindo pra cá, tá? Onde tem um portal A gente vai estar subindo pra cá Beleza? Vai estar vindo pra cá Ui! Não! Tá, beleza Agora a gente... Ui! Não, não, não Aí, beleza Consegui pegar aqui Mais outro, tá? E é isso, mano Pegamos mais outro item aqui Beleza? Vamos estar saindo aqui, mano Pelo portal, tá, gente? Ó, vamos teleportar pra cá A gente vai estar voltando pro mundo normal Tá, galera Agora a gente vai estar entrando aqui, mano No Subway Beleza? Vamos embora Vim aqui pra cidade, né? No caso A gente vai estar descendo, tá? A gente vai estar vindo nessa última passagem aqui Tá, ó Vamos embora Cara, é muito doido esse jogo aqui Tá, rapaziada? Então, ok, galera Chegando aqui, né, mano Como vocês podem ver Tá, nesse local aqui Eu tava ali, né? Aí eu vim pra cá Beleza, ó Passamos na parede Tá Chegamos aqui, mano Nas backgrounds Beleza? Já vamos passar E pegar aqui Beleza? Isto daqui Olha só, mano Que fácil, né, velho? Sério Mano, assim É muita coisa pra fazer, né, velho? Só que Também é muito fácil Beleza, galera Vamos voltar então pro spawn, tá? Aqui, ó No portal Beleza? E agora a gente vai estar indo Naquela torre Que a gente foi no começo Tem um item lá em cima Beleza, galera Vamos lá então Fazer aqui, tá? A gente pega a mala Beleza? Vem aqui, mano Nessa torre Tá? Vem pra cá Beleza, ó Sobe, tá? Até aqui Beber Tá, ó Bebemos Agora a gente pode estar subindo, né? Certo? Eita! Aí, beleza? Sobe E beleza Subimos Pegamos aqui O item, tá? Pegamos aí Meio que esse colar Que tava aqui Galera, ó Terminamos esse daqui, né? A gente já vem pra cá, ó Ah, é verdade Pegar a mala na mão Só pra sair daqui Tá? E vai ter outro ali em cima, né? Que vocês podem ver, ó Olha só Temos aqui Meu Deus Ó, tá de sacanagem Com a minha cara, velho Tá? Beleza? Nossa, gente Beleza, galera Vamos lá, então A gente vai estar tomando aqui a poção, tá? E ter sorte, beleza? De pegar um super jump Beleza? Ó, vamos lá Beleza, galera Olha só Infelizmente acabou aquelas poções ali vermelhas que eu tinha A gente vai estar colocando a mala aqui na minha mão, tá? E vai estar entrando aqui, beleza? Vamos embora Entrar aqui E agora entrar bem aqui, beleza? Vamos embora, ó E realmente, mano, voltou, tá? E aí, galera A gente vai estar comprando aqui no shop Tá? Outras poções Beleza? Então a gente vai, ó Vai estar comprando mais poção dessa daqui Eu tô com 396 de dinheiro, tá? Vou estar comprando Tan, 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 tan Comprei bastante aqui Só sobrou 80 de dinheiro, tá? Comprei esse tanto aqui Eu acho que já é o suficiente E agora a gente vai estar fazendo a mesma coisa, tá, gente? A gente vai estar voltando ali na torre E vai estar entrando naquele mundo Porque falta aquele item lá, beleza? Vamos embora E outro na cidade E agora, aqui Agora sim a gente vai pra aquele local Agora sim a gente vai tentar Beleza? Vamos embora, ó Vamos lá É verdade, né? Tá Vamos tomar então primeiro esse aqui Não foi, beleza? Agora a gente toma outro Ah, verdade Tem que esperar acabar, né? Foi Agora foi Nossa, que da hora Beleza Pegamos aqui o próximo item Ok? Bem easy Tá? Com a poção aqui E agora a gente vai estar indo na cidade novamente Olha só, galera A gente vai estar indo naquele L ponto, tá? Então eu vou estar vindo por aqui Não dá pra enxergar nada Ah, tá Aqui, ó Aqui Conseguimos subir pra cá É, galera É um pouco escuro, tá ligado? Mas fazer o que, né? Cai tudo, mano Cai tudo, rapaziada Beleza Conseguimos aqui E o L ponto tá bem aqui, tá, rapaziada? A gente vem aqui, ó E sobe pra cá Beleza? Conseguimos aqui mais esse item Agora, galera Vamos lá então voltar, beleza? E ir pro spawn O spawn aqui, ó Vamos teleportar novamente A gente vai estar indo pra aquele carinha lima de óculos agora, né? Finalmente tá quase terminando, rapaziada Vamos embora então Falar com ele, tá? Vamos lá falar com ele aqui Beleza, galera Temos aqui o código Que o spawn ele me enviou ali, ó H-E-E-F-T-T-E-S-E-E Beleza? E como você pode ver A gente vai estar craftando esses itens aqui Primeiro esse Segundo esse Terceiro esse Craftamos todos esses itens aqui, né? Como você pode ver, ó Já liberou outra O Flipside, tá? É outra bad secreta Beleza, galera O que a gente vai estar fazendo agora? Vamos pegar a mala na mão, né, velho? E agora a gente vai estar voltando pro mundo normal Sem ser esse daqui O mundo bugado Tá, vamos lá, galera A gente voltou aqui, beleza? A gente vai estar falando com o rato Tá, ó Um Locked Ah, ó A gente já desbloqueou Ah, tá Beleza Eu acho que na verdade Esse aqui é pra desbloquear É pra desbloquear Water, né? No caso é da próxima atualização Wall Horse, né? E agora, mano Não sei, cara Vamos testar mais uma vez? É, realmente Galera, vamos relogar no jogo Rapaziada Olha só, mano Seguinte Como você pode ver Temos aqui um monte de itens Aqui, ó As badges, né? Falta só essa Que a gente precisa comprar Todos os itens Beleza? E também essa última aqui Que é erro Tá? Entramos novamente aqui, mano No pig Beleza? Vamos clicar aqui, mano No pig Agora, a gente vai precisar Ir aqui no shop Beleza? A gente clica aqui na exclamação E agora a gente vai precisar comprar Esses três itens aqui, né? Como você pode ver, ó Completamos mais uma badge Ok? E agora, galera A gente clica aqui, mano Na nossa bolsa Pega essa espada aqui Esse sabre Aqui na mão E a gente vai estar Tendo que bater Em uma pessoa, tá? Nossa, caraca O que que foi isso, cara? Tá maluco Tá maluco Infelizmente eu não coloquei som, velho Mas deve ter feito algum som, não é não? Não Caraca, velho Ficou tudo bem Ô Foi, mano Ficou sinistro isso aí, tá, velho Tá maluco Gostei Gostei muito desse final aqui, tá? Ah não, velho Ah não, velho Ô, eu não sabia, tá? Eu não tinha visto ainda Esse final vermelho não, tá, rapaziada? O seu time chegou ao fim, né? Tipo Vamos ver A gente vai ser banido, né? Olha lá, ó Você foi quicado na experiência Né? O motivo foi erro Vamos estar dando uma olhada, galera Nas nossas badges aqui, beleza? Como você pode ver Aquela lá de comprar todas A gente completou E essa daqui de erro A gente também completou Então é isso, galera Platinamos aí, tá? É Pelo jeito, gente, ó Essa parte aqui, ó Essa Harry House aqui Ela vai estar saindo da próxima Update aí Quando sair Isso daí Eu trago pra vocês um vídeo, né? Completando a Harry House Então, gente, ó Deixa muito like Se inscreve, mano Eu trabalho pra caramba, tá? Muito obrigado ao Neox E o Kawan Que me ajudaram aqui, mano Nesses puzzles Foi realmente, mano Um pouco chato, né? Porque é muita coisa pra fazer Beleza? Só seguir os passos Que você também vai platinar aí O jogo Beleza, galera? Então, muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like Se inscreve Até o próximo vídeo Valeu, eu sou o Luz E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau